Bom dia! Um diferente outro corte. Um diferente outro corte. A Sónia está a ter as fotografias. Ao albergue? Ao albergue municipal da terrinha de... da terrinha de Agental. Da terrinha de Agental. Pronto, ok. Isto é uma mania de pôr os nomes aí em espanhol. Se fizesse os nomes em português era mais fácil. Bom, vamos começar a numerar as terras. Cá estamos nós de novo, depois de mudar a bateria. Sabe, as baterias com frio é uma coisa linda. Então quando elas já estão um bocadinho gastas... É para nós estarmos mais um bocadinho acordados e dizer boa noite. Não, é mais para a gente ir ver as cábulas. Nós estamos em calzadilha da daqueza e vamos para Xogum. Vamos ver as cábulas. Estão lá embora. O dia aparentemente está bonito. Vamos caminhar. Vamos lá. Vamos lá. Já passámos lédicos. Era uma terrinha que só tem um desvio do caminho para ir para lá. Aquilo nem era preciso lá passar, não é? E agora Alcatrão. Vamos lá ver até onde? Realmente este caminho tem apanhado pouco. Poucas vezes Alcatrão. Normalmente há caminhos laterais. Mesmo quando é passar ao lado das estradas vamos em caminhos laterais. É muito tempo. Foi aqui até não posso queixar muito. Foi aqui até não posso queixar muito. Paragem Terradilhos de Los Templarios para repor vaselina nos pés e pronto a ideia era irmos um supermercado comprar pão para fazer Santos não há cá nada então o caminho segue por aqui então vamos pés ao caminho a continuar depois de Terradilhos de Los Templarios estamos a chegar a Morantillos, Morantinos, o que é que tinha dito? Morantillos, uma coisa assim, vamos ver se aqui há alguma coisa e vamos ver se há algum café com leite aqui cá estamos, feca o leite e fusión de frutos rojos e napolitanas Estamos a chegar a São Nicolás del Real Camino Aqui um albergue aberto, a malta já encostou ali todo, o pessoal das bikes, as bikes elétricas claro não ia fazer turismo e o caminho que eu tenho em frente Música 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 Estamos a chegar a Chagún, ou seja, já se vê Chagún ou ao longe ali daquela zona da estrada, a estrada não, a gente não vê na estrada, vemos ao lado da estrada agora isto vai ter aqui um, uns cruzamentos aquelas coisas das vias rápidas e o caminho vai contorná-los Música 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 Sabe um fica ali, o caminho vem para aqui, que é para a gente andar mais uns quilômetros. Música Parece que está a voar aqui. Estamos a chegar a uma ermida. Música O que tem a dizer de estar a meio do caminho? O meio já está feito. Metade já está? Falta outra metade? Já está. Ok. Música Este portal que passei agora é o centro geográfico do caminho de Santiago. Portanto, cheguei a meio. A meio, se tivesse começado. Opa, não sei se isto é considerado Saint-Jean do Pied do Porto, se é considerado Rons de Valde. Mas, sei que é considerado o centro geográfico do caminho. Portanto, meio, metade já está. Eu comecei a cento e tal quilômetros antes. Vamos lá. Bora lá. O Jesus foi tentado no deserto, não foi? Aham. Aqui metem táxis. 24 horas. Quazinhas. Táxis com asinhas. Mesmo a pedir chamem-me. É tudo o que eu preciso. Portanto, nós qualquer dia ganhamos a Jesus lá nos 40 dias do deserto. Estamos há mais de 40 dias a caminhar. Acho que vamos passar. Bom. Um dia de cada mês. Para a gente sobreviver. Olha, vamos para a sombra. Está já calor, já passa de meio dia, está muito quente. Mas já estamos em Chagum. Agora é encontrar o albergue. Meio dia e meio. Meio dia e meio. Então vou albergue ao meio-dia e meio. Está muito bom. É um supermercado. Isto? Esta que é terra a táxi. Porta-se e porta-se a um táxi. Não sei o que é que se passa com isto. Em Burgos. Para irmos a Decathlon. Fomos a Pepe. Não achámos um táxi. Ou seja, para irmos a uma praça de táxi. Andávamos quase tanto para ir a Decathlon. Aqui em Chagum. Porta-se e porta-se a um táxi. Vamos lá perceber isto. Ah, e andamos aqui por umas ruazinhas. O caminho passa aqui, não é? Estamos a seguir o caminho. Já vi que o albergue fica mesmo no caminho. Portanto, das irmãs não sei das quantas. Gente, já lá vai. Estão aqui as cocheiras municipais. Quiseses ir de coche? E aqui só os tuos. Opa! Olha que não tens as grátis. Estão aqui os grátis para os tuos. Bora lá fingir lá dentro. Sónia, que garrafa é essa? Para aliviar as tensões e as lesões e... Isto não é aquele xarope para as duas? É xarope para as duas. Xarope para as duas. Estamos em Chagum. Já nos instalámos nas freiras, qualquer coisa. Vamos ver aqui a xarope em frente das freiras. Isto aqui é o Santo Cristo, não é? Pronto. Já sabemos que a jantaira é comunitária. Temos lanche comunitário também, não é? E temos uma oração comunitária. E até temos missa para a Sónia, se ela quiser. É tudo comunitário. É tudo comunitário. Já nos instalámos lá no albergue, mas como estávamos com fome, e hoje não conseguimos comprar comida pelo caminho, resolvemos vir a um restaurante. Também merecemos de vez em quando. Então... Era para serem leão. Deram-nos um xarope. Dizem que isto tem pompas duras. Faz parte do menu. Faz parte do menu do peregrino. Faz parte do menu do peregrino. E não é só para destemperar, se vocês quiserem. Sim, porque o xarope está frio. E agora? Para nós, isto é hora de almoço, mas para os espanhóis ainda não. Claro que é para os espanhóis. Estamos de estar aqui à espera. Porque a gente quer uma coisa, quer qualquer coisa grelhada e ainda estão a acender o lume. Mas não somos só nós, há mais famílias. Estamos em Xagum. Já fomos almoçar. Estamos instalados aqui no convento das irmãs. Junto a um arco, que ainda não fui ver o que é. Está sem giro. Resolvemos ir almoçar a um restaurante. Resolvemos ir almoçar aqui a um restaurante porque chegámos aqui... Não sei de que lado é que vem a luz, acho que é deste. Chegámos aqui já na hora de almoço e hoje não conseguimos encontrar pelo caminho nenhum local onde comer. Então resolvemos ir a um restaurante. Também precisamos desalimentar, que isto não é só caminhar. Já estamos ali instalados no convento. Depois talvez a gente vá mostrar algumas atividades que vamos fazer à tarde. Ou seja, vai haver um lanche comunitário. Vai haver depois uma celebração que tem a ver com o peregrino. e um jantar comunitário. É essa a informação que nós temos, que nos deram de um papelinho, que tiveram a explicar à entrada ali no alojamento. Então, depois vamos ver como é que tudo isto decorre para nós. É novidade, já vi alguns vídeos sobre isso, mas neste momento estou a ouvir isso. Aqui, ao vivo, não é? Agora, vamos... Ah, entretanto o jantar comunitário, nós temos que levar alguma coisa. Portanto, estamos a pensar em ir ali e fazer aqui umas compras de um dia. Para aquilo que precisamos também para amanhã, que amanhã é dia de corpo de Deus. Portanto, vai ser feriado. Portanto, em Espanha vai estar tudo fechado. Vamos ter que comprar já coisas para amanhã. E também para hoje, para os jantar dois. Então, agora, vamos conhecer Chagún. Portanto, esta é a igreja de Santo Tirso, mas ainda não encontramos a porta. Está ali? Não sai. Lá está ele com a câmera já. Estamos junto à igreja de São Lourenço. A Sónia quer garantir uma foto junto à igreja de São Lourenço. Porque ela é Lourenço. Ah, agora é que estou a ouvir. Por isso é que ela queria vir à igreja de São Lourenço. Porque ela é Lourenço. Não é? Ah, viste uma gente a se apanha. Pronto. Isto é a igreja de Santa Sónia. Ou de São Lourenço. Igreja de São Lourenço. Portanto, não me tiras uma foto? Tiro, tiro. Tiro, peraí. Não está já gravando vídeo. Não está gravando vídeo. Tiro também. E eu estou a enxaguar a roupa. Mas por enquanto eu sou a mulher a roupa. É que ela já está para enxaguar. Ah, então vou enxaguar para aqui. Vocês vêm para este lado e vou enxaguar. Ai, já viste até aqui. Como vêem, isto é uma ação combinada. Ela lava e enxaguar. Ela lava, eu enxaguar e estamos a enxaguar. Como vêem, isto é uma taburinha mesmo daquelas tradicionais. Não sei. Temos agora uma aula de como se lava rápido. Tem que se usar uma taba tradicional. Para que é que serve este papelzinho aqui? É para o sabonete. Mas cadê-la? Ah, boa ideia. Bem, a gente vai lavar a roupa e já conversa. Estou em Xogum. Já... Instalei no albergue. Já almoçámos. Agora a Sónia foi à missa. Aliás, houve seus sinos ainda a tocar. Missa, para mim, é uma coisa que não tem qualquer significado. Portanto, eu não fui. Ela foi. E aqui termina o dia de hoje. Amanhã, vamos caminhar para Réliegos. Vai ser a última etapa antes de Lyon. A etapa hoje foi relativamente rápida. Foi uma etapa pequena, de 22 km. Não teve muitas novidades. Não encontramos assim muito apoio. Ou seja, realmente coisas para poder comprar. Só aqui, abastecimento. Só em Xogum. Pelo caminho. Pelo caminho. Não era uma reta, como foi o caminho de ontem. Mas também passávamos para algumas localidades. Mas não tinham nada. Não havia supermercados, não havia nada. Portanto, apoio também não havia. Havia cafés, sim senhor. Bars, restaurante. Restaurante não. Mas barras havia. Nós parámos num para tomar um chá, no meu caso. E no caso dela, ber café. Mas não havia supermercados aqui. Depois fomos ao supermercado e já comprámos coisas para amanhã. Amanhã esperamos que a cozinha, que realmente diz ser de uso livre, seja mesmo. E que a gente possa cozinhar. Já temos saudades de fazer os nossos cozinhados. Porque ultimamente temos levado um certo, entre aspas, barrete. Escolhemos albergues com cozinha de uso livre. Mas eles não têm nada. Alguns pratos, alguns copos, um micro-ondas quando lá. E isso não dá para cozinhar. Dá para aquecer comida apenas, não é? Então, próxima etapa, a caminho de Realiegos. A última localidade que vamos parar antes de Leão. Tchau. 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 Tchau.